VFA motopeça tiro do vácuo iniciando o teste de regulador de voltagem da FAN 2008. Acelera, moto falha, consome a bateria, quer morrer, não carrega. Agora eu vou substituir o regulador de voltagem e vou fazer o teste novamente. Acabei de fazer a substituição, só falta ligar o branco que carrega a bateria, vou ligar ele aqui. Liguei, instantaneamente já começou a carregar. Problema identificado, já havia medido as correntes aqui, estava dando tudo na faixa de 20V alternado, então estava mandando corrente e identifiquei que ele estava queimado aqui na pontinha. Problema resolvido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.